Lentilha com shimeji, azeite, refogue meia cebola picada e 300 ml de alho picado. Após dourar, acrescente a lentilha. Misture bem. Para 200 gramas de lentilha, coloque 300 ml de água, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta calabresa, duas folhas de louro. Na panela de pressão, deixe cozinhar por 15 minutos. Esse shimeji, já comprei ele higienizado, então só vou separá-los. Vá separando os talos desta forma. Separados, agora vou refogá-los. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Acrescente o shimeji. Misture bem em fogo baixo. Acrescente 30 ml de molho shoyu. Misture bem. Acrescente coentro picadinho. Lentilha cozida, acrescente ao molho de shimeji. Misture novamente. Essa lentilha fica muito gostosa. Além de ser bem saudável. Acrescentando mais um pouquinho de coentro. E se vocês gostaram da receita, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para novas receitas. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?